A forma como a gente implementou a função Average no vídeo anterior, ela era feita mais ou menos da seguinte forma, né? Então, Average de alguma estrutura xs era a somatória dos valores dessa estrutura dividido pelo comprimento dessa estrutura, pela quantidade de elementos na estrutura. Mas se a gente observar bem esse código, durante a avaliação, o que vai ser feito? Primeiro, ele vai fazer a somatória de todos os elementos da lista, da lista ou da árvore, né? Ou da estrutura que você está usando. E depois ele vai percorrer toda a estrutura novamente para calcular o length. Só que uma forma de otimizar isso é você fazer essa passagem pelos elementos uma única vez. Então, a gente poderia também implementar o Average da seguinte forma. Average dado um foldable t vamos colocar t de double para simplificar e não ter que fazer nenhuma conversão. Então, o Average de xs é um getSum da soma dividido pelo getSum da contagem. onde nós temos que soma e contagem é uma dupla proveniente desse foldMap que eu vou escrever aqui. Então, o foldMap que recebe um x e gera uma dupla, né? Um sum de x e um sum de 1.0 aplicado a xs. Deixa eu aumentar um pouquinho essa janela aqui. Pronto. Bom, então basicamente o que eu tenho aqui olha o que acontece. durante o mapping eu já aproveito que eu estou passando pela lista ou pela estrutura e eu já gero tanto o sum de x como o sum de 1 que vai ser referente a contagem. Quando eu aplico o fold nisso daqui ele já vai fazer tanto a somatória como a contagem de uma única vez. Então, eu não preciso passar duas vezes pela estrutura. Dessa forma eu consigo otimizar um pouco o meu código. Mas agora imagine que o tipo de cálculo que eu vou fazer é um pouco mais complexo e demanda um foldMap que faça algo do tipo. sum de x sum de 1.0 product de x end de x maior que 0 e posso colocar ainda mais coisas. Mas veja que conforme eu vou aumentando a quantidade de aplicações de funções que eu preciso calcular que eu quero calcular de uma vez o tamanho da minha instrução da minha linha que ele fica vai ficando cada vez maior e mais difícil de entender. Então, vamos tentar resolver isso criando um tipo específico para folds e que nos permita fazer um procedimento de concatenação de dois folds. Então, eu quero deixar de uma forma clara que eu estou combinando dois folds e como resultado final eu gere isso daqui. Para isso eu vou precisar de uma extensão da linguagem e eu vou mostrar o que isso faz logo mais. Também vou precisar de vou precisar importar a biblioteca monóide e eu vou esconder a função sum que já tem importada como padrão porque eu vou definir ela novamente através dessa nova estrutura que eu vou criar e eu também vou importar da biblioteca foldable o foldL linha que é aquela versão do foldL com avaliação estrita ao invés de preguiçosa. Então, cada passo da redução através do foldL ele vai forçar o cálculo para não acumular nada na pilha de recursão. e agora eu posso criar um tipo novo chamado fold que ele vai ser parametrizado por dois tipos I e O que representam o tipo de entrada para o meu fold ou seja o tipo que a estrutura foldable a árvore a lista qual é o tipo que eles estão carregando então é uma lista de inteiro então I é inteiro uma lista de string I vai ser string e O representa o tipo resultante da aplicação do fold nessa estrutura então veja como é que eu vou definir isso daqui simplesmente eu falo um fold ele é definido por duas funções uma que pega um valor do tipo I e transforma num tipo M tá e o outro a outra função é uma função que pega um valor do tipo M e transforma num tipo O mas esse tipo M ele tem que ser alguém especial né o intuito é que eu vou pegar o tipo I e transformar num monóide uma vez que ele se transformou num monóide eu posso aplicar um fold com essa função O com essa função M pra O e isso já vai me gerar o resultado único do tipo O então eu tenho que especificar que esse M só pode ser um monóide não pode ser outra coisa e pra isso que eu vou usar essa extensão do existential quantification ela permite adicionar essa restrição aqui para todo M que é um monóide eu tenho a definição do fold né então veja que isso aqui permite eu criar uma restrição pros tipos que eu tô usando internamente aqui na definição do meu tipo né então agora o M só pode existir se for um monóide eu não posso criar um tipo fold que receba uma função que não gera um monóide pra entrada e agora vamos definir um fold linha pra não confundir com o fold do foldable que recebe um fold de I vamos deixar vamos deixar por enquanto em função de lista só pra simplificar o código recebe uma lista de I e retorna um O como resultado então o fold linha recebe essa estrutura fold né que ela contém uma função I que eu vou chamar de to monóide que transforma um I em monóide e uma função sumarize que é o que extrai o resultado final da computação também recebe uma lista de I e finalmente eu tenho que a definição dele é sumarize fold L linha do operador de concatenação de monóides com M empty na aplicação do map to monóide na nossa lista I então primeiro passo ele vai gerar uma lista com valores que são monóides de um tipo que é monóide em seguida ele vai aplicar o fold L linha eu poderia simplesmente substituir isso aqui por um fold map mas aí eu estou colocando como fold linha apenas por questão de otimização do código mas isso seria totalmente equivalente a eu fazer isso aqui sumarize fold nap to monóide e s então é basicamente isso que eu estou fazendo aqui então pronto então agora eu tenho como definir uma estrutura que me descreve o que é um fold vamos ver como é que ficaria uma implementação do sum o sum agora não é uma função o sum é um valor do tipo fold então para qualquer valor para qualquer tipo n que é um número afinal para fazer sumatório tem que ser um número eu tenho que o sum é simplesmente um valor do tipo fold nm e ele vai ser definido como qual é a função que eu uso para converter isso para o monóide que causa uma soma é o sum né e como que eu recupero o resultado final get sum e se eu fizer aqui vamos executar fold linha sum 1 até 10 ele vai me retornar o resultado 55 né então veja que agora esse sum descreve toda uma estrutura que causa que que cria uma operação de fold né vamos comparar com o que a gente tinha feito anteriormente a gente fez uma coisa assim né fold map sum só que isso demandava que a gente aplicasse o get sum no final para ter o valor né e não apenas um um valor na estrutura sum porque já não interessava mais ter esse valor né então essa 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 função aqui essa aplicação aqui ela é totalmente equivalente a isso aqui né ela faz a mesma operação só que aqui ela fica mais explícita né o que está sendo feito legal veja que eu poderia criar tudo que está implementado na já no na biblioteca monóide né e também especificado no prelude utilizando essa função de fold então vou colocar aqui outras coisas para esconder o head o last all n o sun já está product e length então veja eu escondi tudo isso aqui que está que já tem para mim como padrão e agora eu vou escrever cada um deles né veja o head o que que é o head é um fold que a entrada é um tipo a né porque serve para qualquer coisa eu só vou pegar um primeiro elemento da lista e para ser uma função total vou colocar que talvez retorne um a e aqui eu posso implementar da seguinte forma né e não é nem implementar é uma especificação eu não estou criando uma função estou criando uma especificação do que vai ter que ser executado ele é um monóide first composto com just né então é isso aqui vai fazer o seguinte para toda minha lista de valores ele primeiro vai aplicar um just para todos eles ficarem no contexto do maybe e depois ele aplica o first né e aí finalmente eu coloco um get first que é o que vai retirar o valor do do nosso do nosso monóide né veja que se eu passar uma lista vazia né a aplicação do just vai ser para algo vazio e que vai ocasionar um nothing né então ele funciona como uma uma implementação segura total do head o last é a mesma coisa né a gente basicamente troca o first por last e pronto ol ol né que é aquela função que pega um predicado e vai me retornar verdadeiro se toda a lista né toda a estrutura contém valores que retornam verdadeiro para esse predicado então eu pego um predicado e gero um fold de A para B então ol de P vai me retornar um fold o monóide ol é seguido da aplicação de P né então veja só durante a fase de map ele primeiro vai aplicar P na minha lista na minha estrutura convertendo tudo para bull depois ele envelopa esses poleanos na estrutura all né a estrutura all tem uma instância de monóide em que o fold ele faz uma aplicação sucessível do operador eboleano então ele vai falar isso é verdadeiro e é verdadeiro esse outro e também esse outro né só retorna verdadeiro se todos forem verdadeiros e aí eu coloco um get all para extrair o n também é muito similar né novamente só vou trocar tudo que está all por n então fold np get m o sun a gente já implementou o product é similar ao sun também funciona para todos os números né então product é um fold product get product pronto e o length a gente já pode especificar que ele funciona para tudo que é número ele vai receber uma estrutura que contém valores de um tipo i qualquer não importa né porque eu vou descartar esse valor e ele pode ser implementado da seguinte forma uma função lambda que pega o valor e descarta e retorna um sun de um né porque eu só estou fazendo uma contagem vou fazer uma somatória de uns para cada um dos valores tem uma forma de deixar isso aqui também de outro jeito deixa eu tirar a execução desses aqui tem uma função chamada const veja const é uma função que recebe um valor tá um valor do tipo do tipo a e um valor do tipo b e retorna esse valor do tipo a então se eu fizer assim olha const um olá ele vai ignorar o olá e vai retornar o valor um se eu fizer const um 10 ele vai ignorar o 10 e vai retornar um né então veja que se eu colocar numa forma de função anônima ele é isso daqui né e não é isso que eu quero aqui olha eu quero pegar um valor e retornar um 1 então eu posso simplificar isso fazendo a composição de sun com const 21 né a implementação funciona da mesma forma veja tudo funcionando né e agora vamos pra parte que interessa pra gente né eu quero criar uma forma de combinar dois folds porque veja agora que eu tenho o fold como uma descrição do comportamento da estrutura dele né então o head descreve como que eu devo aplicar pra recuperar o primeiro valor de uma lista ou de uma estrutura o length descreve como que eu devo aplicar o fold pra gerar o comprimento tamanho total da estrutura então agora eu posso criar um um operador que vai fazer a combinação né de dois folds então eu tenho eu vou criar esse operador aqui né o menor mais maior né pra só pra ter um um operador que não é usado por ninguém mas poderia criar qualquer outro e aí eu vou falar o seguinte olha esse operador vai pegar um fold de IA né que recebe um como entrada um tipo I e retorna um A um fold IB veja que eu tenho que ter a mesma entrada pros dois folds né afinal eu tô combinando pra criar um único fold que vai receber uma única entrada ele não vai receber uma entrada pra um e uma pra outra né recebe uma pros dois que é compartilhada pelos dois e no final ele vai gerar um fold IB AB né então ele vai gerar pra mim um fold que recebe um I de entrada e retorna uma dupla AB de saída e aí eu posso até colocar como forma de operador né vou colocar assim ó fold MLSL que é o tumor da esquerda e o sumar da esquerda concatenado com fold MRSR é igual a um fold com um certo tomonoid um certo sumarize que eu vou definir então onde tomonoid de x então tomonoid vai pegar um elemento x da minha lista e vai aplicar o ML ML em x e MR em x gerando uma dupla né de valores então uma vez que eu tenho essa dupla de valores eu posso aplicar o fold né que ele vai então aplicar pareando as aplicações nos elementos então quando eu faço uma coisa assim por exemplo deixa eu colocar aqui x xy dado que xy e ab são monóides compatíveis ele vai fazer isso daqui para mim então veja que o fold nessa estrutura de tupla funciona funciona normalmente e eu vou definir o sumarize que vai receber um certo valor x e um valor y uma dupla x y e eu vou aplicar o sumarize da esquerda em x e o sumarize da direita em y e pronto eu tenho aqui uma forma de combinar dois folds então veja o que acontece quando eu tenho por exemplo vou definir o meu average vou colocar avg aqui o average ele 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 funciona para os fracionários porque eu vou ter que fazer uma divisão e por enquanto vamos fazer o seguinte esse average ele vai definir um fold que recebe o tipo n e devolve uma dupla nn depois a gente vai incrementar isso porque ele vai retornar uma dupla que tem a somatória e a contagem da estrutura então o avg vai ser o sum concatenado com o length por enquanto funcionou compilou aqui e como que a gente usa isso daqui simplesmente a gente chama o fold linha para avg e vamos colocar aqui a lista de 1 a 10 e olha o que ele retorna ele retorna uma dupla contendo a somatória e a contagem e aí a gente pode fazer o seguinte dado essa dupla eu quero fazer a divisão dessa dupla só que o operador de divisão vamos lembrar como que ele é definido para um fracionário a ele recebe dois argumentos e retorna um argumento só que a saída disso aqui desse fold linha é uma dupla então eu precisaria redefinir o meu operador de divisão para aceitar essa dupla eu queria alguma coisa do tipo recebe uma dupla de a e retorna um a então basicamente o que eu quero agora é o seguinte eu tenho uma função abc e eu quero criar uma função que pega um ab e retorna um c será que eu tenho uma função que faz isso eu tenho eu tenho ela se chama uncurry não preciso nem executar aqui já aparece aqui na caixinha uncurry é justamente isso que a gente precisa pega uma função de dois argumentos e transforma uma função que pega uma dupla de valores e retorna um c então aqui eu poderia fazer o seguinte para complementar uncurry divisão do resultado desse fold linha e aí eu tenho 5.5 que é o resultado então a gente precisa de mais um operador que vai fazer uma composição da nossa função de sumarização com outra função porque isso aqui esse uncurry dividido ele poderia fazer parte do nosso summarize então depois que eu faço esse summarize aqui idealmente eu também faria um uncurry dividido então vamos criar esse summarize aqui essa composição de sumarize então basicamente o que ele fala aqui é o seguinte olha eu tenho uma estrutura um fold que me retorna um tipo O1 na saída que nesse nosso caso específico é uma dupla mas poderia ser qualquer outra coisa e eu quero que na verdade ele retorne um O2 então eu tenho uma função que transforma o tipo O1 no tipo O2 e dado que eu tenho um fold de I O1 eu quero conseguir transformar num fold de I O2 então vamos lá então basicamente o que eu tenho é o seguinte eu tenho uma função F que eu quero aplicar num fold I O vamos colocar I O2 de entrada e saída e ele basicamente vai fazer isso daqui ele vai criar um fold que a minha função to monoid minha função de entrada vamos colocar no nome que a gente está usando aqui para não confundir to monoid sumarize então ele vai criar um fold com a mesma função to monoid porque isso não muda mas a função de saída vai ser o F aplicado após o sumarize né então é isso aqui que eu estou gerando e agora o meu AVG ele pode se transformar nisso aqui uncurry eu vou aplicar essa função concatenado ao sum somado com length né então aqui ele vai descrever exatamente o que eu quero eu vou pegar o para calcular a média eu vou ter que calcular a soma a contagem de elementos e dividir ambos né talvez se tem algum problema de precedência aqui eu tenho que ver se é tem um problema de precedência veja que aqui esse aqui tem que ter uma precedência diferente desse aqui para funcionar mas isso a gente resolve fácil definindo aqui o que eu quero olha infix r vamos colocar um 6 para o para o mais infix l 5 para esse outro de concatenação o que que eu estou falando aqui o que eu estou falando quer ver vamos até testar para ver se está certo espera aí tem que arrumar aqui que a assinatura agora não é mais tupla né é n e vamos ver assim que está sendo executado quando não deveria né então pronto então aqui ele só está falando que agora isso aqui se tornou redundante né e basicamente o que eu fiz aqui foi falar o seguinte olha o meu operador mais ele é para ser usado preferencialmente de forma infixa né associativo à direita então ele dá preferência para ele primeiro avalia o lado direito do operador então no nosso caso aqui sun mais length ele primeiro avalia o length para depois avaliar o sun e aqui eu falo que é infix l que é ele é um operador que é infixo e com preferência de avaliação da esquerda então o que ele vai fazer aqui é primeiro ele avalia esse uncurry dividido para depois avaliar esse aqui e fazer a composição tá mas isso não importa tanto aqui o que importa são esses números aqui que fala o grau de precedência quanto maior esse número maior a preferência para avaliar então ele fala primeiro resolve o operador mais porque ele tem um valor maior do que o operador ponto então primeiro ele vai fazer essa operação isso vai se transformar no fold e aí sim ele vai fazer a aplicação desse operador então agora eu simplesmente já descrevo no próprio avg toda a operação que eu tenho que fazer para gerar a média e com isso eu volto a ter essa sintaxe simplificada né para calcular a média de uma lista dá para fazer melhor que isso? dá né e a gente vai fazer isso nas próximas aulas quando a gente aprender sobre aplicativo uma coisa interessante para notar e que a gente vai explorar isso na próxima aula no próximo vídeo é a assinatura desse operador aqui né vamos reescrever um pouquinho deixa eu colocar aqui um comentário né veja basicamente isso aqui ele está falando eu tenho uma função de a para b vamos chamar o fold i né então vamos falar que fold i é igual t eu tenho um t de a e recupero um t de b e retorno um t de b a gente já viu isso antes né não é muito parecido com a função map que a gente faz para aplicar uma função em todos os elementos de uma lista e a gente vai ver daqui a pouco que realmente tem muito a ver com a nossa função map tem muito que a gente que a gente tem muito que a gente que a gente que a gente